Agora o canal HMMMMM vai te mostrar como fazer a carne mais saborosa e macia que você já provou. O Buff Bourguignon. Essa receita tradicional da culinária francesa é simplesmente uma carne de cozimento lento, ao molho de vinho e com legumes. Se essa é a sua primeira vez aqui, eu peço que assine nosso canal, pois assim você fica sabendo dos nossos novos vídeos. Vamos começar com o louro, o alecrim e o tomilho. Preparamos um amarrado de ervas, amarre bem para que elas não se soltem. Isso vai dar um aroma delicioso ao cozido. Esse é o cogumelo Paris e o que a gente faz é cortá-los em quatro. Você pode substituir o cogumelo Paris por aquele champignon em conserva, ou pode até deixar sem cogumelo. A cebola pérola, apesar de pequena, também é cortada em quatro partes. Se você quiser pode substituir a cebola pérola por aquela cebola para conservas, que é bem mais barata. Escolha pelo menos um talo inteiro de salsão. Você pode até deixar essas folhas, que também são cheias de sabor. Mas o mais importante é cortar o salsão em pedaços grandes, de mais ou menos uns três centímetros. Se você cortar muito pequeno, o salsão vai dissolver com o cozimento longo. Pegue duas cenouras grandes. E tire as cascas desse jeito, é bem fácil. Tiramos fora essas extremidades. E vamos fazer o mesmo com a outra cenoura. Também retire essas pontas. Para cortar em meia lua, primeiramente você corta em duas metades. E assim fica bem fácil obter os pedaços do tamanho certo. Fazemos a mesma coisa com a outra. Uma cebola grande inteira e picada será o suficiente. A gente fraciona ao máximo para que no final não sobre pedaços inteiros reconhecíveis. T T T T Vamos lá. O bacon vai adicionar gordura e sabor ao prato. Você pode usar a quantidade que quiser. O importante é picar bem para que o seu sabor defumado se espalhe pelo prato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para fazer um quilo de carne, você vai precisar de uma panela de uns 4 litros. Agora sim, já que estamos com todos os ingredientes à mão, vamos começar o preparo. Aquecemos uma colher de sopa de manteiga. E vamos dar uma refogada nos cogumelos. Uma pitada de sal para temperar e agora é só dourá-los por alguns minutos. Retiramos tudo da panela e reservamos para o final. Fazemos a mesma coisa com as cebolas pérola. Vamos dar uma temperada com pimenta do reino. E refogar por mais alguns minutos. E também retiramos e guardamos para mais tarde. Adicione um pouco de óleo vegetal. E vamos fritar o bacon até ele ficar bem crocante. E consequentemente vamos produzir um pouco de gordura que dará um ótimo sabor à carne. Retire todo o bacon e reserve. Agora esse óleo da panela tem uma tonelada de sabor. E isso é perfeito para cozinhar vegetais. Adicione o alho e em seguida a cebola picada. E aí a cebola picada. Para se estarem a mudar de cor, já é hora de adicionar a cenoura. Mexa. E sempre tempere com sal e pimenta à medida que vai adicionando os ingredientes à panela. Refogue por alguns minutos. E de novo, retira-se tudo. E finalmente chegou a vez da carne. Aqui temos 1 kg de paleta bovina. Já que essa é uma receita rústica, a carne pode ser cortada em cubos bem grandes. Na mesma panela vamos começar a selar bem a carne. Não tente fazer tudo de uma vez, pois senão a carne vai soltar muito líquido e vai cozinhar. E o que nós queremos é somente tostar um pouco por fora. Deixe de 3 a 4 minutos de cada lado até obter um tom bem dourado. Estará bom quando começar a soltar facilmente da panela. Se grudarem é que não estão prontos para mudar de lado. Você deve usar os cortes de dianteiro, que são chamados de carne de segunda. O fato é que não existe isso de carne de segunda. O que existe é carne fácil de fazer como o filé mignon, que não exige quase nenhum preparo. E carnes que exigem um preparo mais elaborado e um cozimento mais lento. Não tente usar os cortes de traseiro, pois se você tentar fazer isso com uma alcatra ou um filé mignon, o cozimento lento vai destruir a carne e arruinar a receita. Você pode usar músculo, assém, paleta ou outro corte dianteiro sem osso. E tire tudo da panela. Agora o que vamos fazer é limpar toda essa crosta que se formou no fundo da panela. Com no mínimo um copo de vinho tinto. Isso chama-se deglaçar. E você pode usar até meia garrafa nessa receita. Raspe bem o fundo da panela, até sentir que toda aquela crosta se dissolveu. Eu prefiro usar uma colher de pau, mas você pode usar também uma de silicone. Isso evita que você danifique sua panela. Espere até o vinho ferver e já está na hora de voltar tudo para a panela e iniciar o cozimento lento. Aqui está a cenoura. Agora o bacon. E aquelas ervas que amarramos no começo. E finalmente vamos colocar a carne de volta ao guisado. Esse caldo da carne também é cheio de sabor e não deve ser desperdiçado de jeito nenhum. Mexa um pouco para incorporar tudo e adicione uma colher bem cheia de extrato de tomate. E você vê que ainda não tem líquido o suficiente. Então vamos completar com caldo de carne. Pode ser desses pronto mesmo. Aproximadamente meio litro deve ser o suficiente por enquanto. Mais uma vez misture tudo que já está chegando ao final. Abaixe o fogo ao mínimo e tampe a panela para dar início ao cozimento lento. Que deve durar pelo menos umas duas horas. Aba a panela de 20 em 20 minutos. Dê uma mexida. Se precisar, complete com o caldo de carne. O caldo deverá cobrir toda a carne. E agora já se passaram as duas horas. E nós vamos finalizar essa receita. Retire aquele amarrado de ervas. Adicione uma colher de sopa de farinha de trigo. Isso vai deixar o molho mais espesso. Misturamos bem. E vamos aumentar o fogo para cozinhar a farinha. Uns 15 minutos deve ser o suficiente. Eu prefiro adicionar os cogumelos e a cebola pérola no final. Para que eles não cozinhem muito. Esse caldo também vai. Porque ele está cheio de sabor. Por último vamos adicionar o salsão. Que é o ingrediente mais delicado. e que não deve cozinhar muito. Misture bem para homogenizar. E tampe mais uma vez pelo tempo suficiente para picar um pouco de salsinha. que vai dar aquele toque de frescor à carne. Finalmente está pronto para servir. E apenas com algumas cenouras e cebolas. um pouco de cogumelos fizemos essa carne maravilhosa. E olha só como a farinha e o vinho deixaram um caldo bem encorpado. Seja generoso com a salsinha. E se você ainda tem alguma dúvida sobre o ponto da carne. É este. Ela deve ser cortada facilmente com uma colher. Mais macio que isso é impossível. Tchau. 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 Tchau.